Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre emissão de tabela fixa pela LATAM usando a Medicare Lines. Muito pedido no canal para que eu fizesse esse vídeo para vocês, então bora aprender a emitir passar em barato através das tabelas fixas da LATAM. Lembrando que dia 12 de fevereiro tem mudança na tabela da LATAM, então você tem até o dia 11 de fevereiro para emitir com a tabela antiga. E a versão da tabela nova teve reajustes que pode chegar a 20% de alteração e é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Meus amigos, minhas amigas, para quem não me conhece, eu sou o Leandro Vieira do canal Cartões de Crédito Alta Renda há 7 anos e meio com vocês aqui pela plataforma do YouTube. Nós estamos também no altarendablog.com.br, no Instagram e no TikTok com vocês. Pessoal, para quem não conhece nosso clube, nós temos o Clube do Clubinho, que é o Clube do YouTube, onde você pode entrar como iniciante pleno e falar comigo diretamente por e-mail. O grupo Amo a Alta Renda, imersões de passagens, tem o e-mail direto comigo e recebe diariamente imersões de passagens mastigadinho para vocês no nosso grupo. Já no grupo Black Card Luxo, nós temos o grupo do WhatsApp, o grupo Diamante, o grupo de imersão, e você pode falar comigo diretamente pelo WhatsApp, tirar dúvidas, esclarecer alguns assuntos diretamente comigo. Caso você queira entrar no grupo, é só clicar no Seja Membro do canal pelo YouTube e também mandar um contato para nós através do 16981019581, falar com o Edinho, que é meu irmão, que vai adicioná-lo nos nossos grupos aqui do canal. Bora lá, então, falar sobre as imersões de passagem. Então, vamos começar mostrando para vocês a tabela fixa, como que funciona e tal com a Latam. Bem, primeiramente, eu vou clicar com vocês no nosso blog, onde lá no nosso blog vai ter as informações, tá? Então, eu estou aqui no blog e no blog eu pesquisei tabela fixa Latam. Então, eu vou verificar se é a nova, lá, o dia 30 de janeiro é a nova tabela. E nós vamos clicar, então, sobre essa tabela da Latam e verificar as novas tabelas da Latam. A gente sabe se vale a pena emitir por tabela fixa ou direto pela Medicarelines, qual que é a melhor vantagem, né? Então, vocês estão observando que aqui na página aparece a tabela de resgate de parceiros até 11 de fevereiro. E você observa que até 11 de fevereiro está meio laranja a cor. Eu clico sobre, vai abrir a página direto no site da Latam, tá? Então, eu clico aqui sobre ela, tá? E vou verificar, então, eu quero sair de Guarulhos para Doha, no Catar, e eu vou verificar as duas tabelas como que está aqui. Então, até o dia 11 de fevereiro eu vou encontrar a esse custo. Então, por exemplo, a econômica, a Prime Economy e também a executiva ou a First. Vamos pegar a executiva, que é a que todo mundo gosta de viajar e que está mais em conta para poder usar, né? Então, até o dia 11 de fevereiro eu vou pegar aqui e olhar onde que eu estou dentro desse mapa que aparece aqui, tá? Então, Brasil, América do Sul, América Central, América do Norte, né? Eu venho aqui, Oceania, Oriente Médio é onde nós estamos. Então, eu vou gastar 203 mil milhas para chegar, então, ao Catar, tá? Então, eu preciso, até o dia 11 de fevereiro, eu posso emitir com 203 mil milhas da Latam, tá? Então, esse é o valor que eu vou pagar de milhas para a Latam. Se nós multiplicarmos o custo da última promoção da Latam, 23,85 centavos, vezes 203 mil milhas, essa passagem executiva custa 4.841, tá? Isso ida, então, seria ida e volta, vezes 2, seria quase 10 mil reais, a executiva ida e volta para o Catar, tá? Então, eu precisaria de ter essa quantidade de pontos, tá? Eu precisaria de ter 406 mil pontos da Latam só para uma pessoa ir e voltar, tá? De executiva, beleza? Então, achamos aqui isso até o dia 11 de fevereiro. A partir de, então, 12 de fevereiro deste ano, a executiva, então, ela muda de figura, né? Ao invés de 203, vai ser 243 mil milhas, aí no caso, 243 vezes 2, 486 mil milhas, vezes 23,85, total de 11.600 reais para viajar para a Doha, no Catar, com essa tabela fixa, tá bom? Então, encontramos a tabela fixa, sabemos como que está aqui, e caso eu queira ver a primeira classe, eu clico sobre ela, eu já vou usar a nova tabela, pessoal, para a gente ficar mais alinhado, tá? Então, no dia 12, o vídeo fica mais atualizado. Então, eu vou pegar aqui 315 mil de first, tá? Caso eu encontre essa tabela. Bem, feito isso, então, eu saio da tabela e vou, então, na busca da passagem aérea no site da America Airlines. Então, você vai encontrar aa.com. Então, direto aqui, o que eu vou fazer? Vou colocar a origem, então, Guarulhos, né, G-R-U, Guarulhos, vai abrir para mim. E vou colocar, então, Doha, no Catar, D-O-H, quantidade de pessoas, coloco uma só. Lembrando que esse site é só para busca, o que vai aparecer aqui de milhas não é real, porque você vai usar as milhas da Latam, tá? Agora, se você tem milhas da America Airlines para usar, logicamente que o que aparecer aqui é o que você vai usar. Se aparecer 90 mil milhas, 90 mil milhas de executivo, tá? Então, nós vamos pegar aqui dia 11 do 6, aleatório, uma data. Por quê? Porque está muito cedo, né? Então, o pessoal quer viajar agora em março, ninguém quer viajar correndo para março e abril. Então, vamos jogar junho aqui, só para procurar. E se não achar, a gente olha para outubro, novembro, dezembro e tal, tá? Então, o básico é o quê? Coloquei as milhas, quero pagar com milhas, Guarulhos, Doha, uma pessoa e a data. Tá? E já vou procurar, não vou ficar em mais delongas, não. Outra coisa que vocês viram lá, uma única, tem que ser sempre separado, ida e volta. Não pode ser ida e volta junto, que você não vai achar. Tem que ser, então, separado. Só ida, depois só volta, tá? Então, sempre pesquisar, você vai pesquisar separado. Beleza? Show! Então, você observa que aqui apareceu, já para mim, no mês de junho, a econômica, caso eu quisesse viajar de econômica, eu poderia, poderia e premium economy, que também, eu também poderia. Depois eu te explico para vocês as letrinhas, tá? Então, por exemplo, o que eu vou fazer aqui agora para filtrar o que eu quero? Eu quero executiva. Na data que eu coloquei, não tem executiva. Você viu que só tem premium e econômica. O que eu vou fazer? Eu quero filtrar. Então, em paradas, eu clico, eu quero apenas sem escala. Pode ter escala? Pode, desde que seja o voo operado pela mesma companhia. Então, por exemplo, tem um voo saindo de Guarulhos para Lisboa, operado pela Catar. Catar para Doha? Pode, tá? Pode ter escalas, mas desde que seja a mesma companhia, as mesmas letras que eu já vou explicar para vocês também. Então, eu coloquei sem parada. Companhia aérea, eu não quero a Britney, eu não quero a Iberia, eu quero apenas a Catar. Eu quero apenas o Catar. E onde vocês estão vendo agora, que eu já mudei. Então, ele já tirou lá aquela Prima Economy, que você viu que estava aparecendo. Ele já desativou, porque tem parada. Eu não quero com parada. Se você quisesse com parada, deixasse com parada. Eu quero direto. Voo direto, sem parada. E aí, ele só sobrou um. Ele diminuiu a quantidade de benefícios. Está vendo esse botãozinho Detalhe? O Danilo está circulando para você aí. Detalhe, voo noturno ou conexão. Detalhe. Clique sobre ele e aparece para você uma letra X. Então, literalmente, a Econômica tem que ter esse código de reserva X para Econômica. E a P para Premium Economy. Então, no caso, a X é Econômica. A P é Premium Economy. E a U é a Executiva, que é a que nós queremos buscar. Como eu não encontrei Executiva nesse primeiro voo, mas eu encontrei Econômica. Se eu quisesse de Econômica e tivesse, por exemplo, milhas da América Latina que eu tenho, eu poderia, com 60 mil milhas, ir para o Catar direto. Tem em quantos lugares? Dois lugares. Se eu quisesse a Executiva, eu quero a Executiva, eu vou ter que procurar a Executiva. E aí eu teria que ver quantas milhas pela América Latina eu vou usar ou da Latam. Qual que é mais benéfico para mim nesse momento. Como eu só tenho milhas Latam, então eu tenho que procurar aqui e achar na Latam pelo WhatsApp, que eu já vou ensinar para vocês também. Então, eu fiz esse filtro. E está vendo se eu botar o calendário? Eu vou clicar em calendário, porque ele vai me possibilitar melhorar ainda mais a minha busca. Está vendo que apareceu esse monte de sinalzinho verde aí? Pode ser que exista essa possibilidade de todas essas datas estarem disponíveis para viajar de Econômica. Mas eu não quero Econômica. Está vendo ali em cima, apenas em escala e mostrar todas as aulas? Eu vou clicar sobre ela e vou colocar Negócios Primeiro. Ou seja, é o assento que eu quero viajar. E de cara, ele já trouxe para mim um voo para Novembro. Um voo para Novembro. 90 mil milhas. Então, se eu tivesse milhas, eu tenho, né? Mas se eu tivesse milhas American Airlines, eu posso comprar direto por esse preço. 90 mil milhas e viajar pela American Airlines, direto para o Qatar, direto pelo site da American Airlines. Mas como nós estamos buscando milhas da Latam, então eu encontrei o voo. Eu vou clicar sobre ele e vou verificar se ele atende os requisitos para a tabela fixa. Então, vamos clicar sobre essa tabela. Achamos um voo. Então, tem lá 20 horas e 15, voo direto, chegando às 16h40, 14h25 sem parar. Mão única, ou seja, somente ida. 90 mil milhas pela American Airlines, mais 64, 38 de taxa. E um assento restante. Apenas um lugar para esse voo disponível. Lembra que eu falei para vocês nas lives que geralmente tabela fixa, você vai encontrar 1, 2, 3 no máximo e tudo picado? Então, é isso que acontece. E aí, eu vou clicar em detalhe. Daí, está circulando para você detalhe. Olha lá, detalhe. Quando eu clico em detalhe, o que aparece? Lembra que eu falei para vocês que a executiva é a letra U? Então, nós vamos fazer o cheque agora. Voo direto, cheque. 17 de novembro, encontramos o voo. Ok. Vou direto, código de reserva U, ou seja, executiva classe de negócios. Então, está tudo perfeito para eu poder entrar em contato com a Latam para fazer a emissão. Eu vou clicar, então, nessa mão única sobre esses 90 mil milhas. Vai rodar o site e aí sim, isso que eu preciso para poder falar com a Latam. Então, só ida. 90 mil milhas, mais essa taxa aqui. Isso aqui é só simbólico para mim poder saber, porque eu vou usar a tabela fixa. Então, a tabela fixa, eu vou voltar para mostrar para vocês quantas milhas eu necessito da Latam para emitir isso daí. O voo é direto, operado pela Qatar Race, que é a que eu queria buscar. Está tudo certo. Tudo certinho. Duas malas de espaçagem gratuitas, assento maior e mais confortável. Tudo perfeito. Então, isso daqui é o que eu buscava. Lembrando que na tabela fixa, vamos lá de novo, a partir de 11, a partir de 12 de fevereiro, a executiva que eu preciso, a executiva que eu preciso, a partir do dia 12 de fevereiro de 2024, será de 243.600 milhas. Então, 243.600 vezes 2385, que é o valor das milhas da última promoção, 5.809. Se eu fizer isso, ida e volta, então eu preciso de 11.618 em dinheiro, teoricamente, essa executiva ida e volta. E se for em pontos, 243.600 vezes 2, 487.200 pontos, que equivale a esse valor que eu acabei de explicar para vocês. Se você pegar 487.200 vezes 2385, que foi a última promoção de compras de milhas da Latam, 11.619. Então, é isso que você vai fazer para poder calcular o quanto que é a passagem para ir para o Qatar de executiva pela Qatar Airways. Então, pronto. Achamos a tabela fixa, já vimos quanto vai ser. Agora, eu vou entrar em contato com a Latam. De que forma que eu vou entrar em contato com a Latam? Você vai entrar dessa forma. Veja, você vai mandar mensagem para a Latam da seguinte forma. Passar em WhatsApp, que eu vou expor para vocês aqui, o WhatsApp da Latam. Nesse telefone, você está vendo aqui, o Danilo está expondo para vocês, 56968250850, 56968250850. Você vai entrar com essa mensagem. Passagem em tabela fixa. Olá, tudo bem? Quero resgatar passagem com meus pontos Latam através da tabela fixa. Minha viagem seria. Então, vamos pegar aqui. O que você vai pegar? Qual vai ser a sua data de viagem? Eu vou colocar exatamente como estar ali. Para quê? Porque você vai fazer isso. Para não ter problemas com a Latam. Se você mandar picado e errado, eles te abandonam lá. Você fica dois, três dias no WhatsApp. Então, não pode ter erro nenhum. Então, quando você entrar em contato, você tem que mandar mastigadinho. Lembrando que eles estão fazendo um favor, teoricamente, para você viajar com uma outra companhia usando os pontos deles. Então, lembre-se disso. São Paulo, Guarulhos, para... Eu vou colocar aqui, Doha, no Catar. Tá ok? Muita gente fala que não pode pensar assim. Tem que pensar assim, sim, porque você está usando pontos mais barato para viajar em uma executiva cara. Então, tem que ser assim, sim. Eu vou colocar agora a volta. Eu não procurei. Então, você tem que fazer toda a pesquisa de volta também. Vamos supor que a volta seria dia 5 de dezembro. Então, vamos supor que eu achei a volta. Logicamente, vocês procuram aí. Aqui eu já finalizei. E eu vou colocar a Bini Executiva ou Primeira Classe. Não tenho nenhum problema. E um adulto só. Então, olha o que eu vou mandar para eles. Olá, tudo bem? Tabela Fica Latam. Quero resgatar passagem com meus pontos Latam. Passagem através da tabela fixa. Minha viagem seria ida. 17 de 11 de 2024. Origem São Paulo, Guarulhos. Destino Doha, Catar, D.O.H. Data de volta dia 5 de 12 de 2024. Cabine Executiva ou Primeira Classe. Adulto, uma pessoa. Pronto. Eu mando essa informação para eles. E eles, então, vão já responder para você um minuto. Já estou verificando. Ele vai encontrar esse voo. Se ele encontrar esse voo, eu posso emitir para você? Vai ficar 243 mil milhas? Você dando um ok, ele já emite a primeira passagem. E a volta, ele vai agora para a segunda passagem. Outra passagem, dia tal, tal, tal. Posso emitir? Pode emitir. Então, é isso que você vai fazer. Isso é a tabela fixa Latam usando o site da America Airlines. E todas as parceiras da Latam, caso você queira fazer isso, é só você fazer da mesma forma. Você coloca o destino de origem, você coloca a origem e o destino para onde você quer ir. Achou? Sempre ida, depois sempre volta. Eu pesquisei ida, agora eu faço a volta. Encontrou? A sua chance será grande para conseguir. Lembrando que você viu que só tem um lugar. Então, pode ser que na hora que você esteja pensando em mandar o WhatsApp para Latam até eles atenderem, outras pessoas já estão pedindo esse voo e aí acabou o voo para esse momento. Então, vocês viram que eu puxei e ele puxou apenas no mês de novembro para mim, nesse caso. Eu poderia puxar mais para frente caso tivesse aberto para janeiro, fevereiro, março, abril. Eu ainda não estou aberto para esse período, então ele me trouxe a disponibilidade para novembro. Tá certo? Então, está aí para vocês a forma de vocês pesquisar tabela fixa com a Latam através da America Online. Já tem uma live nossa, que nós fizemos esse vídeo também, que eu estou mostrando para vocês. Nessa live eu faço todo o processo também através da live. E agora para vocês o vídeo que vocês pediram como fixo. E também temos um vídeo falando da tabela fixa da TAP, para vocês que são membros do canal. Está disponível para vocês também inscritos do canal na nossa plataforma do YouTube. É só pesquisar tabela fixa TAP, Alta Renda Cartões. Pessoal, eu espero então que vocês tenham gostado. desse vídeo pelo nosso canal Cartões de Crédito, Alta Renda. Vamos para o nosso abraço então? Adriana Rodrigues, um grande abraço. Patrícia Almeida, minha linda, um grande abraço. Thiago Santos, um grande abraço. E Rafael Levi, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. Fique com Deus. Fique com Deus. Fique com Deus. Legenda Adriana Zanotto